Programa Escola Bíblica, oferecimento Mercadão do Som, solução em áudio e vídeo. Olá, Paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando mais um programa Escola Bíblica, esse é um programa de iniciativa da Igreja Assembleia de Deus, Missão em Marabá, que como você já conhece, traz sempre uma lição especial, um comentário bíblico da nossa revista da Escola Dominical. Você que já conhece o programa, sabe que nós estamos estudando os dons espirituais, os dons ministeriais, já chegando na fase final da nossa lição. Nós estamos hoje com a lição de número 12, que é a penúltima lição, e hoje nós vamos falar sobre o ministério do diácono, vamos falar sobre o diaconato. Você já ouviu falar nessa palavra? Diaconato? Conhece bem qual é a função do diácono no seio de uma igreja? Então é sobre isso que nós vamos tratar hoje, e convidamos você a permanecer conosco, você que gosta de aprender mais da palavra, quer conhecer mais do Senhor, e daquilo que a Bíblia fala sobre o serviço cristão, então você não pode perder a Escola Bíblica de hoje, tá bom? Antes disso, eu convido você a fazer uma oração conosco, pedindo a direção de Deus para nos abençoar, e usar aqui os nossos comentaristas, de uma maneira toda especial nesse programa. Oremos juntos. Pai, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti por essa oportunidade, por esse programa, poder chegar no lar de cada um dos nossos irmãos, nossos amigos, com a transmissão de um programa bíblico. É um privilégio levar a Tua Palavra, é um privilégio falar de Bíblia, falar da Palavra de Deus, falar das boas novas de salvação. E eu te peço que abençoe os nossos telespectadores, nossos irmãos e amigos, que abençoe os nossos comentadores, Pastor Elias e o Diácono Daniel Levi, e nos abençoe com a Sua presença aqui nesse programa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você tem a revista, pode acompanhar na lição de número 12, e nós vamos fazer a leitura agora, você acompanha também no telão, na sua tela. O textuário nos fala o seguinte, A leitura bíblica em classe está também na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 8, versículos, perdão, capítulo 3, dos versículos 8 ao 13, você pode acompanhar tanto na sua Bíblia como também na sua tela. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma mulher, e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Até aqui temos lido o texto sagrado com você. Amém? Bom, hoje o tema vai falar sobre a diaconia, sobre o diaconato, e nós temos o prazer aqui mais uma vez de receber o pastor Elias Gomes. Bem-vindo, pastor Elias, ao nosso programa Escola Bíblica. E hoje, também de regresso aqui, o diácono Daniel Levi. Seja bem-vindo, meu irmão. Nós vamos começar já com os comentários aqui, falando sobre o diaconato. Eu sei que nós temos muitos diáconos na igreja. Estima-se hoje que na igreja, em torno de quase mil diáconos, na Igreja Assembleia de Deus em Marabá. E isso é um privilégio muito grande, porque nós podemos contar com homens que servem ao Senhor. Entre auxiliares e diáconos, né, pastor Elias? Temos aí essa base no Ministério de Marabá. E eu quero começar com o senhor, nos falando sobre a diaconia. O nosso comentador aqui, pastor Elias, ele começa falando do diácono, tendo como parâmetro Jesus, né? E me parece que esse, de fato, é o grande referencial nosso de serviço. O senhor pode ficar à vontade para nos falar um pouquinho sobre isso? Graças a Deus, pastor Senhor, pastor Marcos, irmão Levi, Deus abençoe poderosamente. E você que está aí do outro lado, na tela, Deus lhe abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Nós vemos já nas lições passadas, que Jesus, ele desenvolveu vários ministérios. Jesus foi apóstolo, Jesus foi profeta, Jesus foi evangelista, Jesus foi pastor, Jesus foi mestre. E Jesus também não deixou de ser diácono. Porque quando se fala de diácono, está se falando de algo derivado da diaconia. E diaconia é algo intrinsecamente, a natureza da igreja, o aspecto geral da igreja. E Jesus, como cabeça da igreja, ele era um diácono por excelência, tendo em vista que a diaconia se trata de serviço, se trata de ministério. Quando se fala de ministério, há muitas pessoas que só pensam, é claro, de maneira equivocada, no que, de fato, isso significa. Às vezes, volta à sua mente, é para status eclesiástico, é para glamour, digamos assim, é para algo de notoriedade, é para ser visto, fala-se de posição, enfim. Mas, quando se fala de ministério, mais propriamente da diaconia, não está se tratando disso, se trata propriamente de serviço, de trabalho, de labor ministerial. Então, nós vemos, eu até ouvi, pastor Marcos, uma expressão que dizia a seguinte, no reino de Deus, o serviço é mais importante que a posição. Mais importante. Há muitas pessoas que estão presas em posições, estão presas nisso ou naquilo. E Jesus, ele está se importando em serviço. E, mais propriamente, em servir, não de ser servido. E ele é diácono exatamente pela razão do que está escrito em Mateus, capítulo 20, versículo 28, e em Marcos, Evangelho, Marcos, capítulo 10, versículo 45. Ele mesmo, se referindo a si, disse que o filho do homem não veio ser servido, mas ele veio para servir. Então, Jesus não está preocupado com posição, Jesus não está querendo saber quantas pessoas, porque no reino de Deus é isso, a grandeza, a sua grandeza, a sua grandeza, o seu brilhantismo, o seu destaque, não está relacionado a quantas pessoas estão ao seu serviço, ou a seu serviço. Mas, a quantas pessoas você está a serviço das tais? Ou, você está servindo quantas pessoas? O Senhor, ele quer que nós mais sirvamos do que sejamos, do que estejamos sendo servido. servido. Eu gostaria de ler rapidamente, pastor Marcos, um texto que está em Mateus, ainda no capítulo de número 20, versículo 26 e 27. Jesus nos fala algo muito importante, que, muitas das vezes, até os próprios discípulos e outras pessoas ficavam, né, nessa, num diálogo desconfortável, se tratando de primeira posição, quem era o mais honrado, quem deveria ser isso ou aquilo. e Jesus estava querendo que eles se importassem com outra coisa. Enquanto os discípulos se importavam em quem seria o maior, quem seria o primeiro, Jesus disse, não, se vocês quiserem ser o maior, se vocês quiserem ser o grande, se vocês quiserem ser o primeiro, vocês sejam serviçal dos demais, sejam servos, que, desta maneira, vocês serão, sim, o maior e o primeiro. Versículo 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós, fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós, quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Então, Jesus, ele dá uma lição muito extraordinária. Claro, será abordado ainda outros textos aqui, de João, capítulo de número 13, que Jesus vai lavar os pés dos discípulos, dando um exemplo de servo. Nós vemos lá, em Filipenses, capítulo de número 2, que Jesus, mesmo sendo, ou tendo forma de Deus, não teve, por usurpação, ser igual a Deus. Versículo 6 e 7, diz que ele deixou essa deidade de lado, e tomou a forma de servo. A forma de servo. O Senhor quer que nós sejamos verdadeiros e legítimos servos, cooperadores ativos e fecundos no seu reino. Porque, desta maneira, nós estaremos olhando para o diácono paradigma, que é Jesus Cristo de Nazaré. Maravilha, é verdade. Bom, e o servo, irmão Daniel, o servo, ele tem essa característica, ele é muito obediente, né? O servo, ele não é dado a estar colocando condições, questionando o seu Senhor. uma qualidade de uma pessoa que é serva é que ela é obediente, né? E quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala de Cristo como servo, ele diz que ele tomou a forma de servo sendo obediente. Ou seja, a pessoa pode até dizer que é servo, mas se ela não for obediente, ela já desqualifica essa condição de servo, não é, irmão Daniel? O Senhor pode nos falar um pouquinho mais sobre essa natureza da diaconia ou do diaconato? Ok. Olá, paz do Senhor a todos, a você que nos assiste, os pastores, é um prazer para nós estarmos novamente aqui e agora com esse tema maravilhoso, esse tema que abençoa, que é o tema sobre o diácono, sobre o diaconato, a diaconia. É muito interessante essa colocação do pastor Márcio, que ele fala sobre a obediência e aí a gente pega o gancho no texto que o próprio pastor Elias falou, de Paulo aos filipenses e ele fala exatamente nessa mesma direção dizendo que Jesus Cristo obedeceu até a morte, ele se sujeitou até a morte, morte de cruz, ou seja, ele se esvaziou. Então, é interessante a gente perceber que o texto de Colossenses diz que em Jesus Cristo habita a plenitude da divindade, então a plenitude dos dons estão em Jesus Cristo, a plenitude da obediência está nele, a plenitude do serviço, do diaconato está nele. Então, ele na sua vida aqui entre nós, ele passou a ensinar, aí o pastor Elias já citou um dos eventos em que ele fala sobre essa questão da prioridade do serviço, da importância do serviço e o interessante é que quando a gente começa a falar sobre essa questão do diaconato, da diaconia, a gente começa a quebrar, vamos dizer assim, aquela primeira ideia, alguns paradigmas que a gente tem sobre o que é o reino de Deus ou como você tem que se, vamos dizer assim, caminhar no reino de Deus. Por exemplo, a gente tem um texto que está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 27. Esse aqui é muito interessante porque esse texto aqui, ele fala sobre a mãe de Tiago e João e ela, vamos dizer assim, com uma lógica muito humana, ela chega diante de Jesus e pede dois bons lugares para seus filhos, certo? Mas aí Jesus, ele a interpela e o que ele fala? Ele diz assim, versículo 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Ele faz a pergunta à mãe de Tiago, aí ele diz, porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Então ele, imediatamente, ele trouxe, vamos dizer assim, o sentido, a sintonia, a direção do seu serviço, da sua obra e da missão que estava, digamos assim, definida para que ele cumprisse. E é muito importante a gente ter essa ideia de que o serviço é uma missão. Se é uma missão, ele é uma missão para mim como igreja, para mim como diácono que sou, mas ele é para toda a igreja do Senhor, porque a diaconia, ela abrange toda a igreja do Senhor. Por exemplo, a gente pode perceber nas cartas de Paulo que ele refere a si mesmo como diácono, como servo. Isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, quem é Apolo e quem é Paulo são apenas servos, e essa palavra servos no grego é diákonos, por meio de quem crestes, conforme o Senhor concedeu, por meio de quem crestes no Senhor, conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, ele estava se colocando a si mesmo na posição de servo. Então, Paulo já está vivendo essa verdade que Jesus Cristo ministrou a todos, e mais, dizendo que Apolo também, do mesmo jeito, vivia da mesma forma. E aí, nas outras cartas, ele menciona ainda Timóteo, ele fala sobre Epáfras, ele fala sobre Tíquico, todos esses, no texto, ele vem referindo e citando a palavra de áconos, ou seja, a questão do serviço é algo que é bem abrangente no corpo de Cristo. Então, você e eu somos chamados para o serviço, nós somos chamados para a diaconia. Glória a Deus. Bom, então, a gente tem aqui já um aprendizado muito interessante, né, aquele dos comentadores. Primeiro, há uma diferença entre diaconia e diaconato, né? Segundo, nós aprendemos aqui, diaconia, todo crente, todo cristão, ele deve ser servo, ele deve estar apto para servir, ele deve procurar servir ao seu próximo, seja no âmbito da igreja, seja fora da igreja, ele é um servo. Então, aí está a diaconia, que é esse chamado de Deus para servir a quem quer que seja, aquela pessoa disponível, aquela pessoa que tem o amor de Cristo no coração e que ela não coloca condições para ajudar. O diaconato já é uma chamada específica e no segundo bloco nós vamos falar sobre isso. como foram chamados os primeiros diáconos, quais são as características desse diaconato, tanto para o homem e também dando a entender que existe aqui alguma coisa para a mulher. Tudo isso vamos tratar no segundo e terceiro bloco. Mas eu gostaria antes de encerrar esse primeiro bloco destacar o seguinte, irmão Daniel, eu percebo aqui que algumas palavras, a palavra serviço ela pode designar e a palavra servo muita atuação no âmbito da Bíblia. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele fala, escreve aos romanos dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele fala, a mesma coisa ele fala em Filipenses, 1,1, também ele se qualifica como servo. E eu fui procurar o original da palavra que significa doulos, que é escravo, ou seja, ele se coloca na posição de alguém que está ali para obedecer a Deus. Quando a gente vê a palavra diaconia, a gente já vê no sentido de administração, de serviço espiritual, a diaconia ela tem esse aspecto de adoração também. E tem um termo chamado leiturgia, que significa liturgia, que significa o serviço no culto, no âmbito do culto é liturgia. Então o diácono ele exerce, ele faz parte de uma liturgia do culto, quando ele está ali para ajudar, em coleta de oferta, quando ele dá apoio, quando ele recebe as pessoas, quando ele organiza o culto, quando ele mantém aquele ambiente organizado, ali ele está executando uma tarefa espiritual. Aliás, como falou, estávamos conversando aqui antes do início do programa, o pastor Elias até falou que a origem dessa diaconia nós podemos ver no Antigo Testamento na chamada dos levitas, da tribo de Levi para servir ali na adoração do tabernáculo e depois no templo e de uma forma bem ampla, não apenas nos sacrifícios onde tinha um sacerdote, mas existiam os levitas que não eram sacerdotes, eles estavam ali para carregar a tenda, eles estavam ali para ajudar a erguer a tenda, eles estavam ali para fazer serviços mais simples, mas que estavam dentro do aspecto daquele serviço espiritual do Senhor, tanto é que outros não poderiam fazer serviço, então a diaconia ela é para todos, mas o diaconato é algo específico, tá bom? E a gente percebe isso aqui quando o Paulo vai traçar, então a diaconia por exemplo, qualquer um pode ajudar um ao outro, qualquer um pode ajudar um irmão necessitado, o diaconato, o serviço enquanto serviço espiritual, ele está inclusive presente quando os discípulos disseram vamos escolher homem de boa reputação para servir às mesas e nós vamos nos dedicar a palavra e a oração, ali está a palavra diaconato também, diaconia, ou seja, a origem daquela palavra aí significa serviço, eles não disseram assim vocês vão cuidar da distribuição às viúvas e nós vamos cuidar de um serviço mais importante, não, eles disseram nós vamos continuar servindo, mas num outro aspecto, e aí a diaconia ela é na oração, a diaconia ela é na administração da palavra, a diaconia ela é nas visitas às pessoas, aos doentes, a quem precisa, ela é a diaconia também no aconselhamento cristão, há diaconia nisso, porque é um serviço que se presta e portanto é um serviço espiritual e Deus se agrada disso, vejam como é interessante esse tema de aconia meus irmãos, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando sobre como foi a chamada do diácono, como foi a instituição do diaconato na nova aliança, eu aguardo você já já com o programa Escola Bíblica, tá bom? do diácono